Me enganaram direitinho, achei mesmo que era o passarinho, mas cadê o passarinho? Roberto! Quirupita! João Roberto! Quirupita! Que nojo! Que jaca-torta, Drongo! Ele esqueceu o brinquedo, vamos lá devolver? Respondam pra gente, por que os dinossauros morreram? Morreram porque ficaram muito velhinhos, ué? É! Vocês poderiam contar pra gente por que a Chapeuzinho Vermelho usa capuz vermelho? É para o lobo mau, enxergar ela de longe! A duíde! Volta às aulas! Que bom que as aulas voltaram!